A chuva foi tão forte que foi levando as pontes. Olha até onde a água veio. Olha a ponte, o que sobrou. As imagens foram gravadas no dia 13 de janeiro, quando choveu demais em São Luís de Montesbelos. Oito pontes e cinco bueiros foram destruídos. Além de ter danificado essas pontes, esses bueiros, nós registramos vários locais de inundação, propriedades que havia muitos anos, mais de 15 anos, que a água não chegava tão perto da residência ou que a água não chegasse tão perto das plantações. Isso, informações dadas pelos próprios moradores. O prejuízo foi tão grande que o governo federal reconheceu situação de emergência na cidade, além de outros 11 municípios no Brasil. O dinheiro é esperado com urgência pelo prefeito para reparar o que foi destruído. A nossa expectativa é que venha e esses valores serão utilizados para reconstruir esses locais. Alguns deles, as pessoas estão fazendo desvio ir de mais de 20 quilômetros. E nossa expectativa é que isso chegue o mais rápido possível para que nós possamos normalizar o acesso para essas pessoas da zona rural. As chuvas intensas do final de 2021 até os dois primeiros meses de 2022 trouxeram muita destruição para diversos municípios, não só do país, como de Goiás. Mas o que mudou no tempo? Novamente com aquela questão do Laninha, que aconteceu também ano passado, de 2020 para 2021. E 2021 para 2022 também persistir na questão do Laninha. O que o Laninha faz? Ele traz irregularidade nas chuvas, as frentes frias passam muito rapidamente pelo sul, inclusive o sul tem esse problema de seca, mas ele favoreceu esse ano a formação das zonas de convergência do Atlântico Sul. Então você imagina que nós tivemos em determinada região, centro-norte do estado, especificamente norte-nordeste, uma concentração de chuvas, chegando a 600 milímetros, chuvas que não caíam há décadas, que não ocorria isso nesta região. E de agora para frente, estamos sofrendo com o calorão, parece que o veranico de janeiro chegou em março, mas o tempo vai mudar e vem temporal por aí. Nesta nova sala de situação do CIMEG, onde é possível fazer o monitoramento, nós conseguimos ter noção de como ficará o tempo nos próximos dias. Aqui no sul do país, essa área em azul significa chuva, e tudo isso daqui vai se deslocar para Goiás, onde até então a gente tem muito calor. Quando acontecer esse choque, a gente poderá ter sim fortes temporais que estão previstos para o final de semana, se estendendo até a próxima quinta-feira. Poderá, inclusive, ter uma grande quantidade de granizo. Pode trazer ventos, rajadas de vento, com uma velocidade que pode trazer transtornos, na fazenda, na propriedade rural, como também na cidade. Nós tivemos outros episódios, em anos anteriores, onde a gente observa placas voando, telhados sendo arrancados. Então, o que nos preocupa com essa situação agora, essa chegada, essa frente, mediante esse calor que está fazendo. Então, a gente pode ter, sim, surpresas de tempestades que vão trazer bastante transtorno.